Hoje, depois de anos atrás das grades, é hora de encarar a tão sonhada liberdade. O que eles esperam nessa volta às ruas? Ah, é o que eu mais quero assim, é trabalhar. Acertar as contas com a justiça é o suficiente para voltar e vencer? Nós vamos em busca de respostas. Você, daria emprego ao mês de vento? Conexão Repórter, com Roberto Cabrini. Hoje, 9h15 da noite, na Faixa Nobre do SBT. Hoje, depois de anos atrás das grades, o que eles esperam nessa volta às ruas? Conexão Repórter, com Roberto Cabrini. Hoje, 9h15 da noite, na Faixa Nobre do SBT.